Aprendeu a fotografar para registrar momentos marcantes do nascimento do seu filho. Apaixonou-se e hoje trabalha como fotógrafo profissional. Há pessoas que não estão numa cadeira, têm melhores ângulos para fazer e eu não tenho. Mas mesmo assim, as pessoas gostam. Ismael Esaac tem uma pequena empresa de fotografia e cobre qualquer evento. Uma pequena cerimônia, um jantar de uma celebração de um casamento. Foi um desafio. Mas estive lá e fiz o meu trabalho. Colegas acreditam que o trabalho de Ismael é uma forma de advocacia para pessoas com deficiência. Ter dificuldade de trabalhar com ele tem que partir dele a dificuldade. A gente tem ido até alguns edifícios e ele mostrou sendo um homem insistente ao ponto de dizer que vamos, vamos conseguir. E ele me motiva nesse estado. Ele não se limita com o estado que ele se encontra. É uma pessoa motivada, trabalhadora. Eu gosto muito de trabalhar com ele. É um bom homem para estar com ele a trabalhar. Ismael é pai de um filho. A sua família tem sido muito fundamental na sua vida. Não foi fácil, principalmente a aceitação da minha família. Mas quando a gente está determinada e a gente gosta de uma coisa, a gente luta até que consegue. O fotógrafo pretende partilhar o seu trabalho com muitas mais pessoas. Para o efeito, já pensa numa exposição. Gostaria de um dia fazer uma exposição, mas para mim teria que ser uma coisa com muito significado. E eu gostaria que, tenho um plano, por exemplo, em relação à fotografia. Gostaria de um dia poder retratar pessoas portadoras, pessoas com deficiência, mas que são de certa maneira eficientes. de uma forma poder mostrar que não há barreira, que as barreiras podem ser ultrapassadas. Ismael Sack perdeu a mobilidade num acidente de viação. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que os acidentes de viação são a segunda maior causa deste tipo de deficiência.